Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikannika, com três Ns no final, e hoje eu tô aqui com a Carol pra falar de Game of Thrones. A gente vai especular o que vai acontecer com a Daenerys na sexta temporada e no sexto livro, principalmente baseada na última cena dela na quinta temporada, então, obviamente, vai ter spoilers, né? No final da última temporada, Daenerys tava de boa, passeando com o Drogon lá, fazendo um almocinho, comendo, dando um rolê naquele lugar que a gente não sabe onde é, no meio do mato, das montanhas. É, no livro ela tá no mar Dothraki, na série ela tá num negócio meio montanhoso, que nunca ia ter Dothraki lá, mas... Nunca falou onde era. É, nunca falou onde era. Daí brota uma galera que a gente vê que eles são Dothraki, e muita gente não entendeu quem eles são, mas nós vamos contar pra você? Bom, tanto no livro quanto na série, esses Dothraki que chegaram fazem parte do Kalazar do Kaljako. E quem é o Kaljako? Era o amiguinho do Kaldrogo, que ele era tipo o subcomandante. Ele era Kho, que é um nome que eles dão nos Dothraki pra, tipo, comandante, né? Cada... cada... cada Khao tem vários Kho's. É tipo um trava-línguas. Cada Khao com seus Kho's no seu Kalazar. Mas cada Khao tem uns dois, três, pelo menos, Kho's. São os guerreiros mais fodas do Kalazar. E quando um Khao morre, geralmente, os Kho's brigam entre si pra dividir o Kalazar. É, pra ver quem vai ser Khao no lugar dele. Mas quando o Drogo morreu, a Daenerys tinha que se unir a outras anciãs, outras viúvas, no Ves... Ves... Ves? Não sei como que fala. Escreve Ves. Dothraki. Que é um lugar onde todas as mulheres, depois de velhas, ou quando o cara morre, elas vão pra lá e ficam lá vivendo, fazendo nada, costurando. Vocês devem lembrar dessa cidade, Ves Dothraki, da primeira temporada de Game of Thrones, que é quando a Daenerys tá lá comendo aquele coração de cavalo e tem as velhinhas fazendo a previsão. Essas velhinhas são as Dosh Kalim. Todas elas foram Khaleesi algum dia e aí terminaram a vida dela lá naquele lugar no Quinto Monstro. Ser Khaleesi é bom por meia hora. Depois, tipo, é uma merda. Então, a Daenerys tinha que ter ido pra lá, porque ela era Khaleesi e tudo mais, e tinha que ter ido pra lá. Só que ela, não! Ela falou, vou conquistar o mundo, vou embora daqui. Usou magia de sangue pra tentar ressuscitar o marido, ou seja, ela fez tudo que os Dothraki não podem fazer. É, pegou mal. E ela já tinha uma treta com esse Jakko, porque na época que ela era Khaleesi, eles tinham o hábito de escravizar e estuprar pessoas dos povos que os Dothraki dominavam. E a Daenerys não curtia. Ela não curtia isso, ela já tinha essa coisa de proteger logo no começo. E aí tinha uma menina, chamada Eroé, que a Daenerys salvou desses caras e botou sob a proteção dela. E assim que o Drogo morreu, esses Jakko e um outro cara chamado Mago pegaram a Eroé, estupraram, deram ela pra um monte de cara estuprar e depois mataram ela. E a Daenerys falou, cara, esse destino dela foi ruim, mas vai ser muito menos pior que o destino que o Jakko vai ter. Ou seja, ele tem motivo pra odiar ela e ela tem motivo pra odiar ele. Só não sei que lado que vai ganhar, né? Porque vai dar treta, com certeza. Só que no livro, quando o Kalazar do Kaljako encontra a Daenerys, ela tá com o Drogon do lado. Tipo, eles tão de mãos dadas. Na série, ela tinha deixado o Drogon lá em cima. Então, tipo, será que ele vai vir salvar? O que que vai acontecer? Até porque agora eu tenho a impressão que as séries e o livro não vão ficar iguais. Então pode ser que na série aconteça uma coisa e no livro outra. É, eu também acho bem possível ser diferente. Eu acho que no livro, o que pode acontecer, como tá o dragão lá, eu acho que os Osiraki, como eles são muito místicos, tudo, eles vão olhar. Ou eles vão encarar aquilo como um cavalo gigante, vão achar que ela é... Que ela é top. É, que ela é top. Que ela é o garanhão que monta o mundo, porque ela tem... A garanhona. É, ela é a garanhona que monta o mundo. Porque ela tem uma montaria muito mais foda que qualquer cavalo que exista. Ou eles vão ficar com medo. É, ou eles vão achar que é um demônio, que é bruxaria, alguma coisa assim. De qualquer maneira, eu acho que eles não vão atacar a Daenerys nesse caso, porque ela tá com o dragão do lado. Talvez prender ela, no mínimo. É, talvez, mas aí eles teriam que dominar o Drogon. Acho que o Drogon não deixaria muito barato. Pelo menos ele mataria alguns desses no... nesse meio tempo, assim. Mas você acha que o Caujaco, mesmo se ele achasse que era um cavalo top das galáxias, ele ia, tipo, se render a ela? Eu acho que não, hein? Então, eu acho que o Caujaco não, mas eu acho que a Daenerys ia matar ele e aí talvez tentar assumir o comando como Khaleesi. Top! Porque é pela força. Então, se os outros Dothraki reconhecessem ela como um guerreiro foda, um guerreiro montado foda e elegessem ela, Khaleesi... Até porque os Dothraki acreditam muito que tomar o poder é pela força. Você vira Caujaco sendo fodão, matando a galera. Eles não acreditam em herdeiro, essas coisas. Então, pode ser que ela consiga dobrar esses caras e aí ela já tem um novo exército pra ela. Mais uma galera. Mais uma galera. Mais uma galera. Pode ser? E lembrando que nessa parte do livro tá uma situação bem intensa em Meereen, porque todas as outras cidades ficaram putas com Meereen por ter abolido a escravidão, não sei o quê. E tão meio declarando guerra, vai ter uma batalha iminente ali. Então, se a Daenerys quiser voltar pra Meereen, ela vai ter um exército do lado dela e já ajudaria nessa batalha. Ou se ela quiser largar a Meereen, seguir destino estrus, ela pode. Tem que pegar os Imaculases que ficaram pra trás? Eu acho que sim. Sabe por quê? O verbo cinzento! O verbo cinzento? Não! Mas sabe por quê que eu acho? Porque nos últimos capítulos da Daenerys, no quinto livro, ela tem muito esse conflito da mãe dos dragões, que é o lado Targaryen dela, contra a Missa, que é a mãe dos povos lá. Que é o lado novo que ela descobriu lá nas Cidades Livres, na Baía dos Escravos. E bem quando tá na arena de Dasnake, eles chamam ela de Missa, Missa, Missa. E ela, não, eu não sou mãe de vocês. Tipo, foda-se, não sou mãe de vocês. E enquanto ela tá com o Drogon lá no meio do Mar Dostrak, ela fica toda hora pensando, não, eu sou... Ela tem umas alucinações malucas, eu sou não sei o quê, Fire and Blood, eu sou Targaryen, tipo, foda-se. Então eu acho que ela vai querer pegar esse lado Targaryen de conquistado. Se ela voltar pra Meereen, ela vai voltar matando Geral. Nossa, eu acho. Mas mesmo na série, eu acho que essa guerra entre as outras cidades também tá iminente. Porque eles sempre falam que as outras cidades estão reclamando, e o Daario foi lá fazer paz. Então tá meio complicada essa situação. Então pode ser que isso role na série também. Eu acho. E tem a possibilidade dela ter que voltar pra Meereen, ou pelo menos fazer alguma coisa que não seja voltar pra Westeros. Porque tem uma profecia daquela Quates, que foi a que apareceu com aquela coisa meio quadriculada na cara. É. Na segunda temporada, depois esqueceram dela na série. Ela vive aparecendo nos capítulos da Daenerys no livro, e tem uma profecia que ela fez, que é... Daqui a pouco vem o Leão, o Filho do Sol, não sei o quê... E falando de personagens que ela vai encontrar. Nesse caso, o Leão seria o Tyrion. É o Lannister. O Lannister. Filho do Sol seria o Quentin Martell, que é um cara que apareceu no livro, na série não teve. E ela também fala que vai vir o Kraken. E o Kraken é um Greyjoy que vai até Meereen pra tentar ou levar ela pro irmão casar, ou pedir a mão dela em casamento. Não se sabe direito o que o cara vai fazer. Fato é que esse cara não apareceu na série, ainda. E no livro ela ainda não encontrou. No livro a Lannister encontrou o Tyrion, né? É. Mas nessa temporada já confirmaram o Euron Greyjoy e o... E o Euron Greyjoy. E o Euron Greyjoy. E o Euron Greyjoy. Então os Greyjoy estão surgindo, pode ser que tenha alguma coisa aí. Sim, pode ser que esse personagem que iria encontrar Daenerys esteja misturado com esses dois que foram confirmados. Ou que seja um terceiro ator que a gente ainda não sabe. Fato é que vai ter Greyjoy. Talvez tenha Greyjoy com Daenerys. E também teve aquela história que ela largou o anel no chão e todo mundo ficou Que porra é essa? Por que ela largou esse anel? O que ela tá fazendo? É pra eles não saberem que ela é Missa, né? Que ela é alguma coisa? Ou será que é uma pista que ela deixou pro Dario e o Jorah encontrarem ela? É que nem você escreveu aqui na pauta. É um anel no meio de um lugar gigantesco. Como que eles vão achar isso? Como que eles vão achar? Eles vão ficar passando um detector de metal no chão, sabe? Aspirador. É, eu acho nada a ver, mas pra mim a intenção que ela teve foi deixar uma pista. Por mais que seja uma pista bosta. É melhor que nada. Ela podia cortar o trancinho, né? Sei lá, os caras podem ir seguindo o dragão, ver onde o dragão tá e procurar ela perto. Ver onde tem um monte de animais mortos. É. Onde tem um monte de mato devastado, queimado. Mas mesmo assim, né? É. E você, Carol? O que você acha que a Daenerys vai fazer na sexta temporada? Cara, eu acho que ela vai ser presa. E aí ela vai ter que se virar lá com o Drogon. Talvez o Drogon não esteja junto e depois o Drogon venha salvar ela, alguma coisa assim. Só que agora eu não sei se ela pegaria o exército e iria embora. Ou se ela iria voltar pra Meereen. Não sei. Apesar de que em Meereen tá tranquilo, o Tyrion tá lá, tá tudo bem na série, né? Então ela não precisa voltar pra lá. Então talvez seja uma ideia mesmo pegar essa galera e ir pra Westeros. Já pensou? Acho que o Tyrion vai ficar meio puto, né? Você milagre aqui com essa merda e vai embora. Os tiros da via lá, a toda, tipo, deixa o Anão lá, cuida da cidade. Não, tá com o caos, né? Assim, tudo bem que o Tyrion tá lá cuidando, mas tá o caos.